Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área, dando continuidade ao nosso guia para iniciantes do FIFA 21 Ultimate Team e bora falar sobre o menu jogar. Eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para aproveitar essa opção da melhor forma possível. Pra você que é novo por aqui e está conhecendo o nosso canal agora, mano, aproveita pra se inscrever, ative todas as notificações pra receber o nosso conteúdo em primeira mão e se você gostar do nosso conteúdo, tá ligado, né? Deixa aquele like pra fortalecer porque ajuda demais no crescimento do canal. E pra você que quer aprender a jogar FIFA como um profissional, eu vou deixar lá no link da descrição e também aqui nos cards o link de um curso ministrado por um pro player que vai revolucionar a sua gameplay. Então, corre lá pra você conhecer, beleza? Bora pro nosso conteúdo? Bora que bora, dale que dale. Eu já estou aqui com o controle na mão e já está ali selecionado também o nosso menu. Eu vou apertar e a primeira coisa que você precisa entender. Se você estiver totalmente perdido dentro do Ultimate Team, a única coisa que importa é esse menu jogar. A única coisa que importa é esse menu jogar. O único lugar que você realmente precisa ir é nesse menu jogar. E aqui você pode jogar contra outras pessoas ou você pode jogar contra a máquina, tá? Jogar contra a máquina é Square Battles, ponto. Jogar contra a máquina, você vai jogar Square Battles. Ou você pode jogar aqui o draft para um jogador. Só que pra jogar o draft para um jogador, você tem que pagar 15 mil coins. Eu não aconselho, tá? Não aconselho. Ou então 300 FIFA Points. Se você vai jogar contra a máquina, também não aconselho que você ou gaste FIFA Points ou gaste moedas. Não faça isso em hipótese alguma, pelo amor de Deus. Vamos voltar ali. Esse menu está com um bug, que depois que você muda ali ele não volta mais. Mas vamos lá, vamos falar aqui sobre o Square Battles. O Square Battles é uma competição semanal, como eu já disse. Você joga contra a máquina, ponto. E são 40 e poucos jogos, se não me engano 42 jogos que você faz. E aí você vai tendo uma pontuação, tá? Então aqui ó, vou jogar contra esse time. Cada nível que você escolhe aqui, então você pode começar como iniciante, amador, semi-pro, profissional, internacional, lendário, ultimate. A cada nível que você vai subindo, a pontuação aumenta e obviamente também a dificuldade. Pra você que está começando agora, mano, joga no amador, joga no semi-pro ou joga no pro. Claro que se você tiver um time forte, vai pro internacional. Se você tiver um time fraco, profissional, tá bom? E aí tente, principalmente no início do FIFA, fazer o máximo de partidas possível. Porque isso daí vai preferir diretamente na premiação que você vai ganhar. A premiação do Square Battles, ela sai domingo à noite, tá? Então vai depender aí do seu fuso horário. Você tem que saber qual que é o seu fuso horário. Então, à noite você vai ter uma premiação. Essa premiação, ela é básica, tá? Ela é baseada aqui... Cadê? Deixa eu ver aqui... Ela é baseada na classificação, tá? Então vamos começar lá em cima, ó. Top 100, tá? Então aqui ó, é tipo... Quanto melhor, quanto maior a sua premiação. Quanto maior o seu desempenho, maior a sua premiação. Mas vamos ser realistas, tá? Vamos ficar aqui no Elite 1. Elite 1 pode ser, tá? 2 Mega pacote raro, 30 mil moedas. 2 Mega pacote, 1 pacote ouro prêmio, 15 mil moedas. E por aí vai, tá? Então você consegue saber qual a premiação que você vai pegar. Tem aí a galera que já tá bem acelerada no jogo, tá? Já tá com uma pontuação boa. E essa pontuação, ela zera toda semana. Então não se preocupe, tá? O Squad Battles, ele é semanal. Aí a gente vai pra duas competições que elas são online. Tipo assim, elas são contra outras pessoas, tá? E aí você vai jogar online contra outras pessoas. O Foot Champions e também o Division Rivals. Eu vou falar primeiramente sobre o Division Rivals porque é o menu que a gente já está nele. Eu tenho que jogar mais duas partidas pra poder pegar ali uma classificação. Mas basicamente o Division Rivals, ele, como o próprio nome sugere, ele é uma competição aonde você vai jogando dentro das divisões com o objetivo de subir, tá? Então sim, você começa lá na divisão, sei lá, de repente você começa ou na décima. Então se você perder todas as partidas ali da classificação, você vai pra décima divisão. Se você ganhar algumas, talvez você chegue até a oitava ou talvez até uma divisão maior. Quanto maior a divisão que você está, maior é a sua premiação, tá? E também maior é a dificuldade, é o nível. São jogadores que você vai enfrentar. A premiação do Division Rivals, ela sai toda quinta-feira de madrugada. Aí vai depender do seu fuso horário pra você saber direitinho. E ela sai junto com a premiação do Foot Champions. A diferença é de uma hora, se não me engano, uma ou duas horas da premiação do Foot Champions. O Foot Champions, também conhecido como WL, também conhecido como Weekend League, mano, é a competição mais importante dentro do Ultimate Team. É através dessa competição que você se classifica para os campeonatos regionais, para os campeonatos internacionais. E aí eu já estou falando de competições da própria EA, tá? Não estou falando só dentro do joguinho aqui, não, mano. Estou te falando aí de coisa absurda. Eu vou clicar aqui dentro do Foot Champions para que eu possa te explicar melhor. Essa competição, ela começa na sexta-feira, sexta-feira, quatro horas da manhã. E vai até segunda-feira, quatro horas da manhã. Então, por isso que muita gente chama de Weekend League, que seria a liga de fim de semana. Beleza? É composta atualmente por 30 joguinhos. Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui. Sim, é composta por 30 joguinhos. E a cada jogo que você ganha, você vai ganhando a pontuação e vai subindo de nível. Por exemplo, aqui, se você vencer duas partidas, você é bronze 2. Se você vencer quatro partidas, você é bronze 1. Se você vencer seis partidas, prata 3. Oito partidas, prata 2. Onze partidas, prata 1. Onze partidas, com onze partidas, você também ganha a classificação para o próximo Foot Champions. Então, se você classificou essa semana, show de bola. Agora você tem que lutar para classificar para a próxima semana. Então, a classificação, ela também é semanal. Beleza? Então, ganhou onze partidas, você se classifica para o próximo. Ganhou quatorze partidas, você é ouro 3. Ganhou dezessete partidas, você é ouro 2. Ganhou 20 partidas, você é ouro 1, tá? E, mano, posso te falar? Não é fácil. Chegar até ouro 1, mano. O cara tem que jogar. Tem que ter noção do joguinho. Não é qualquer um que chega lá, não. E no Elite, então? Mano, o Elite, aí o pau já quebra. O Elite é o sonho de toda pessoa que joga Ultimate Team. O sonho é chegar no famoso Elite. Fazer ali vinte e três partidas. Vinte e cinco partidas Elite 2. Vinte e sete partidas Elite 1. E ali, acima de vinte e sete partidas, você entra no top, né? No pica da galáxia. Aqui a gente vai ter até o top 151, top 101, top 51. Por aí vai até o top 1. E do seu lado esquerdo aí, melhor, do seu lado direito, né? Aqui em cima, a gente vai ter a premiação. Vamos ser realistas, né? Vamos ficar aqui. Eu, particularmente, galera, só consegui chegar no ouro 1, tá? Então, assim, é uma gameplay razoável. Eu não jogo, não sou viciado, então, tipo, não jogo todos os dias. Eu não jogo muitas horas por dia. Então, tudo isso daí limita, me limita bastante, tá? Então, assim, jogo esporadicamente, jogo casualmente. Então, eu considero que a minha gameplay é razoável por causa disso. Ó, no ouro 1, você tem ali dois pacotes jumbo de jogadores raros, tá? Dois pacotes ouro prêmio. Não negociável. Aí, os 2 mil pontos de classificação para o próximo FUT Champions, tá? Para se classificar, você precisa juntar 2 mil pontos. E aí, eu também ganho 50 mil moedas, tá? Vamos voltar a falar um pouquinho sobre essa classificação. Como que você vai se classificar? Para se classificar para o FUT Champions, você tem que jogar o Division Rivals. E a cada partida que você ganhar, perder ou empatar no Division Rivals, ela vai somando uma pontuação. Claro que se você ganhar, é uma pontuação maior. Se você empatar, é uma pontuação um pouco menor. Se você perder, é uma pontuação ainda menor. Se você estiver na décima divisão, você vai ganhar um número X de pontos. Se você estiver na primeira divisão, você vai ganhar um número muito maior de pontos. Então, fique atento quanto a isso daí, beleza? Então, esses daí são os 3 principais modos do game. E aí, a gente vem aqui para os DMEs, tá? Eu acho que os DMEs não deveriam estar aqui. Deveria estar em outro menu. Talvez até um menu separado. Mas vamos aproveitar para falar sobre eles. Basicamente, os DMEs seria uma forma de você completar desafios não jogando. Você iria completar desafios montando elencos e entregando esses elencos para a EA em troca de uma premiação. Então, por exemplo, aqui, se eu completo esse desafio, eu ganho um pacote Prime Eletro de jogadores. Para completar esse desafio, eu preciso seguir ali. Eu preciso entregar um time com 11 jogadores, um entrosamento de 85, então é um entrosamento alto, classificação de 75, jogadores de um clube, de um mesmo clube, no máximo 3, jogadores do mesmo país, então, ah, jogadores brasileiros, por exemplo, no máximo 7, jogadores da Premier League, no mínimo 3, jogadores do Manchester United ou do Tottenham, pelo menos 1, beleza? Então, basicamente, é isso daí. E aqui, ó, a gente vai escolher dentro do nosso próprio elenco, tá? Ou você pode comprar, enfim, ou do seu próprio elenco, fica aí a seu critério. Aí você começa a montar esse elenco, começa a montar esse elenco, e quando ele tiver todo pronto, e quando ele suprir, né, todas as solicitações aí, você vai apertar em enviar. Você vai apertar o Options, né, o antigo Start, para enviar esse elenco em troca disso. A EA vai te dar aquela premiação ali que a gente citou. Se você completar esse, ela vai te dar uma outra premiação. Se você completar esse, uma outra premiação. E se você completar esse, uma outra premiação. E se você completar os 4, aí ela vai te dar um pacote ouro prêmio de jogadores. Então, basicamente, os desafios de montagem de elenco é isso. Eu vou fazer um vídeo específico sobre eles, e até montando ali alguns DMEs, abrindo alguns pacotes e tal, para a gente poder entender melhor a funcionalidade. Amistosos, como o próprio nome já diz. Amistosos, você pode fazer ali online, você pode fazer offline... Perdão. Online, aí contra os seus amigos, ou contra alguém da comunidade, tá? Não tem como jogar contra só a máquina, pelo menos eu acho que não. Até 4 jogadores, mais adversários da inteligência artificial. Não sei, é um co-op, né? Tipo, seria você e mais os seus amigos, mais a máquina, jogadores da máquina, jogando contra outras pessoas. O online aqui vai ser aleatório, tá? E você escolhe a regra que você quer. E aí você bota lá. Ou então você pode desafiar aí os seus amigos. Atualmente eu só tenho 2 amigos jogando online, tá? E aí apertando aqui o R2, a gente vai saber quem que é. É o Kaká e o Nem22Killer. Mano, o Nem22Killer tá jogando essa porra 24 horas. Não para, não para. O Draft online, galera. O Draft é uma forma de jogo um pouco diferente. Porque se o Squad Battles, o Division Rivals e o FUT Champions, você monta o seu time para jogar. É aquele que você vai montando o seu time. O Draft, ele é diferente. Porque para cada Draft, você tem que montar um elenco exclusivo e único, tá? Então, estou fazendo um Draft, é um elenco. Porra, vou jogar outro Draft. Aí é outro elenco completamente diferente, beleza? Então você tem que ficar atento a isso daí. Vou clicar aqui só para tentar exemplificar um pouco melhor. Aí você vai entrar com 300 FIFA Points ou 15 mil moedas. E aí, tipo, você vai começar a receber. Aí vai entregar algumas cartinhas para você. E você vai montando ali o seu elenco. Só aconselho você jogar o Draft se realmente você já tiver bastante moedas. Ou se você tiver FIFA Points. Ou se você souber o que você está fazendo, tá? Ah, vou jogar só para testar. Vale a pena? Não. Não vale a pena. Por quê? Porque se você vai jogar só para testar, provavelmente você vai pegar pessoas que têm mais experiências que você. E, consequentemente, você vai acabar perdendo. O Draft é composto por quatro partidas. Então, ali a gente tem... É um campeonato composto por quatro partidas. Então, temos ali a primeira partida. Se você cair nela, perdeu nela, morreu ali. Você vai ganhar uma premiação muito lero-lero. Ganhou a primeira partida, aí você vai para a segunda. Aí ganhou a segunda, você vai para a terceira, semifinal. Pô, ganhou a semifinal, você vai para a final. Ganhou a final, aí sim você ganha um prêmio que vale a pena. Ainda assim, ainda assim, tem que se tomar cuidado. Porque pode ser que valha a pena, mas não tão a pena assim, tá bom? Aí o Draft, a gente tem o Draft online. Onde você vai jogar contra uma pessoa. E temos o Draft para um jogador. Onde você vai jogar contra a máquina. Esse Draft para um jogador, mano, é furado. É furado. A premiação é porcaria, não vale a pena. Não perca o seu tempo. O Draft online, para quem sabe o que está fazendo, aí vale a pena. Porque você vai ganhar, você vai conseguir ganhar grandes premiações. Beleza? Ufa! Mais de 15 minutos de vídeo para poder explicar para vocês. Acho que ficou muito bom, ficou bem completo. Caso a gente sinta necessidade de trazer um vídeo detalhando algum outro modo de jogo, a gente vai fazer. Mas, por enquanto, é isso daí. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Tamo junto, é nóis. Até o nosso próximo conteúdo. Um forte abraço. Tchau. Fui! Tchau. 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 Tchau.